Um país que desconhece as particularidades da saúde de sua população. Com cerca de 56% de brasileiros negros, as pesquisas em genética e saúde no país seguem a tendência mundial e dão foco às pessoas brancas e de origem europeia. Na Universidade Federal do Paraná, uma iniciativa tem se dedicado a conhecer mais a população afrodescendente por meio de estudos genéticos em comunidades quilombolas no Paraná. Existe uma defasagem, um viés, na verdade, muito grande nas pesquisas biomédicas em todo o mundo, que são majoritariamente desenvolvidas em populações europeias. Então, a gente tem algo como quase 80% dos indivíduos que participam de pesquisas nessa área de genômica sendo de populações europeias ou populações brancas no mundo todo. Então, era uma necessidade de atender uma população que é a maioria da população brasileira, mas que tem sido muito negligenciada em termos desses estudos de área genética e área de saúde também. A pesquisa está sendo desenvolvida nas comunidades Feixo e Restinga, no município da Lapa, no Paraná. O objetivo é mapear a ocorrência de doenças genéticas e compreender as características biológicas que tornam essas populações mais suscetíveis a determinados tipos de problemas de saúde. Então, a nossa ideia realmente foi preencher essa falta de conhecimento. Então, foi daí que a gente buscou trabalhar com uma área de pesquisa que é o foco de muitas pesquisas, mas que nunca tinha sido voltada especificamente, o que é muito pouco voltada para essa população. A partir de estudos internacionais e alguns dados do Sistema Único de Saúde, a pesquisa tem focado em doenças como o diabetes, a hipertensão e a anemia falciforme. A gente não sabia necessariamente se a gente iria encontrar essas mesmas coisas, mas a gente tinha uma ideia do que já tinha sido relatado no mundo e o que tinha de dados do sistema de saúde no Brasil. Então, a gente tinha uma ideia do que já era descrito na literatura. Então, a gente encontrou algumas dessas mesmas doenças e outras não. Doença silenciosa, o diabetes, se caracteriza pela dificuldade de absorção da glicose pelas células do corpo. Assim, ao mesmo tempo em que falta o que podemos chamar de combustível dentro das nossas células, há um acúmulo de glicose na corrente sanguínea. No diabetes tipo 2, encontrado na população analisada pelo estudo, é como se a chave que abrisse a célula para receber a glicose passasse a ficar cada vez mais ineficiente. Essa chave é a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas. Para tentar reverter essa dificuldade de absorção da glicose, nosso corpo passa a produzir mais e mais insulina, o que acaba ocasionando em um desgaste das células produtoras de insulina. Ao longo do tempo, estas células desgastadas por produzirem muita insulina acabam morrendo, fazendo assim com que o corpo não consiga mais processar o açúcar corretamente. Outra condição de saúde identificada no estudo é a hipertensão. Trata-se de uma doença sistêmica em que há um aumento da pressão do sangue nos vasos sanguíneos. Ao longo do tempo, esta condição leva a uma sobrecarga desses vasos e tem consequências como o infarto e o AVC. A hipertensão é multifatorial e, na maioria das vezes, não apresenta sintomas iniciais. Por isso, estudos, como o desenvolvido pela UFPR, auxiliam na identificação da doença e na compreensão desses fatores de risco. Combinamos as duas populações ali, do feixo da restinga, a gente tem três vezes mais diabetes do que na população brasileira em geral. Então, esse foi um dos dados bastante importantes que está direcionando os nossos próximos passos. E o segundo dado também foi com relação à hipertensão. A hipertensão também está praticamente na metade da população. A gente está com uma estimativa de que a gente possa ter o dobro de hipertensão do que a população geral. E a gente tem ainda um caminho maior com a hipertensão, porque o diagnóstico da hipertensão não é só laboratorial, então é um pouquinho mais complicado. Mas são as duas coisas que mais chamaram a atenção da gente até esse momento. Apesar de ter maior incidência em populações quilombolas, a anemia falciforme não foi identificada nas comunidades analisadas no Paraná. Nessa doença de origem hereditária, os glóbulos vermelhos têm um formato de foice e têm uma vida bastante curta. Por conta dessa condição, o paciente passa a desenvolver um quadro de anemia, podendo também ter dores ósseas e na região do abdômen. Além de ficar mais suscetível a infecções e ao infarto. A doença pode ser detectada assim que o bebê nasce por meio do teste do pezinho. Já em crianças e adultos, a condição pode ser identificada pelo exame eletroforese de hemoglobina. Até o momento, a pesquisa já avaliou cerca de 200 moradores das comunidades quilombolas do Feixo e da Restinga. Um estudo que, além de levantar dados genéticos dessas populações, também apresenta um importante atendimento de saúde. A gente também não sabia como seria no começo, né, que a gente fez o exame. A gente pensava que simplesmente ia trazer, entregar o laudo, né. Mas a maioria, o médico esteve aqui, né, conversando com cada um, explicando como que está a saúde de cada um. A gente sabe que tem alguns que estão com a saúde já um pouco mais grave, né, até já foi encaminhado para especialista daqui, junto com a Secretaria de Saúde da Lapa. Então a gente conseguiu, né, com esse exame, fazer um encaminhamento melhor para essas pessoas. Foi por meio destas análises que membros das comunidades descobriram que tinham problemas de saúde até então, sem nenhuma suspeita. Não é só uma preocupação com a pesquisa em si, né, de, ah, estou indo lá coletar dados. Mas você está vendo que está tendo um resultado positivo, né. A gente está influenciando algumas pessoas na preocupação com a saúde delas. O projeto, desenvolvido pelas pesquisadoras da UFPR, conta ainda com uma estratégia de divulgação dos dados levantados. A ideia é trazer para a comunidade o conhecimento acumulado na área da saúde e genética das populações afrodescendentes. Eu sou professora, fui professora há muitos anos da educação básica, antes de entrar na universidade. E a gente, durante esse tempo, eu pude observar que o tudo que, os estudos que é produzido aqui na universidade e em outras, demora muito tempo para chegar, né, na educação básica, nos estudantes, no fundamental e médio. E o nosso projeto, ele tem essa preocupação também de estar, esses resultados, eles vão só estar no banco de dados. Mas também a gente pretende fazer a divulgação científica disso, usando as mídias, preparando materiais didáticos. Então a gente tem uma ambição com esse projeto que é ir além dos resultados, né, tá, você tem um resultado nesse daí. O que é que eu faço com ele, né, então a gente tem essa preocupação com a população em geral, principalmente com a questão educacional, que é uma das formas de a gente combater esse racismo, né, que tem nos próprios livros didáticos, na sociedade, né, como um todo, assim. A educação alimentar também se tornou um foco importante no contato com as comunidades quilombolas. Hábitos que podem contribuir para uma vida mais saudável, auxiliando no tratamento e prevenção do diabetes e da hipertensão. Então muitas vezes as pessoas dessas comunidades moram em áreas que são agrícolas, que têm produção de alimentos, mas na hora de consumir o alimento, muitas vezes estavam comprando alimentos processados, né, deixando muitas vezes de valorizar aqueles alimentos que tem na horta, que são in naturas, né. E com o projeto e as explicações que foram dadas até nessas duas comunidades, que foram as primeiras que a gente foi, eu percebi que essa mudança, né, na questão de valorizar os próprios alimentos que eles produzem na comunidade. É difícil você chegar num lugar onde as pessoas têm hábitos de ingerir refrigerantes, né, salgadinhos, esses alimentos, de repente parar com isso e começar a comer de forma mais saudável. Então, se alguns começaram a fazer, de repente outros também podem começar a imitar esse comportamento, né, e mais importante ainda, vincular isso com o aspecto da saúde, né. A iniciativa desenvolvida pela UFPR marca um importante avanço no atendimento e levantamento de dados para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à população quilombola no país. O Paraná, até 2005, desconhecia que tinha comunidades quilombolas, sabe. Aí eles, no governo, acho que foi do Requião, eles fizeram, organizaram um GT chamado Clóvis Moura e eles, para fazer o levantamento das comunidades, porque havia rumores que devia ter umas 4 ou 5 no Paraná inteiro. E ficaram surpresos que tinha mais de 80. Dessas 80, 38 comunidades foram, já receberam o certificado da Fundação Palmares, né. Então, é um número muito alto, um número expressivo, que na época eles não tinham acesso a nenhum tipo de política pública, nem de saúde, nem de educação, nem de geração de renda, nem de moradia. Então, eles viviam, assim, totalmente excluídos. Então, agora eles já estão no mapa, foram mapeados e o nosso projeto é o primeiro que vai, então, fazer esse trabalho, né, com relação à coleta de material biológico para identificar doenças, né. O ideal seria que nós conseguíssemos atingir pelo menos essas 38 comunidades que estão espalhadas pelo Paraná. É uma questão também de acesso à saúde, ao sistema, acesso ao tratamento. Então, existem questões genéticas que precisam ser conhecidas, né, para que a gente possa ter um atendimento adequado. Então, é um conjunto, na verdade, de fatores, né, que levam a esse quadro, né, que a gente vê hoje. Mas, com certeza, a gente ainda tem uma falta de conhecimento, que, como eu disse, como a gente não tem muitos estudos na população negra, a gente também não sabe exatamente tudo o que está acontecendo lá, se essas doenças, elas estão sendo influenciadas pelos mesmos fatores, né. Então, a gente precisa, na verdade, de mais estudos para a gente poder conhecer melhor, né. Porque, quando a gente tem os estudos, a gente vê que a gente descobre novas coisas e a gente consegue, então, adequar esse atendimento de saúde, desde o diagnóstico até o tratamento das pessoas. Então, é importante a gente ter um conhecimento melhor, né, e é isso que a gente busca fazer, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir, né, com essas questões de saúde mais específicas para a população. As amostras de DNA coletadas neste estudo agora passam a fazer parte do repositório genético da UFPR, permitindo o avanço desta e de outras pesquisas em saúde. A gente vive num país que é extremamente desigual, né. Então, a nossa sociedade, ela é extremamente racista. Esse racismo, ele é estrutural, institucional e também está na pesquisa. Também, tanto que, com relação aos estudos de genética, que são quase que insignificantes os dados que a gente tem sobre a população negra. E isso, por si só, já fala, né, que só uma sociedade tão racista como a nossa poderia ter uma população de mais da metade da população brasileira ser negra, né, afro-brasileira, afro-descendente, e não ter ainda um banco de dados com todas as informações. Legenda Adriana Zanotto